Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no GTA Sandro de GPS 2, vamos mandar a continuidade a nossa série, beleza? Tem uma missão aqui, não aqui não né, aqui é só bagulho de avião, mas tem uma missão lá no cassino cara, é pra lá que eu vou, aquela parte da cidade ainda não foi explorada tá, então, é... Eu vou ir pra lá agora cara, e vamos embora, acho que é isso, realmente não foi explorada né, porque eu não fui ver aqui no mapa, tava azulzinho ainda né, ou seja, quer dizer que eu não fui pra lá, eu vou nesse avião aqui mesmo, opa, e já deu merda já, sai desse jeito, ai ai, deu merda fi, Acontece então, vou... Será que tem alguma coisa ali pra eu pegar velho? Uma moto, sei lá, eu não vi nenhum veículo né, ah tem uma moto ali ó, GG então vamos lá, essa moto aqui mesmo, Bora de moto mesmo, partiu, beleza galera, chegamos aqui no cassino, demorei um pouquinho porque eu passei na Ammonation antes né, e o burro aqui esqueceu de comprar o colete né cara, esqueceu de comprar o colete, Entra no castigo, entre no castigo 4 dragons para ver o Wulze, beleza, As missões do cassino vão ser legais ainda, Bora lá, Bora lá, Aqui, Peraí no lugar errado, mas tá de boa, Entrada é ali, Não sei porque aquele simbolo do mapa do castigo não mostra a entrada, tá ligado, porque ele mostra onde realmente fica a sala do Wulze, é lá dentro, o bagulho, tá de boa, vamo lá, Tira arma da mão, que aqui é treta, Aqui, a sala do Wulze fica aqui ó, Aqui, a sala do Wulze fica aqui ó, Aqui, a sala do Wulze fica aqui ó, Ketchup no para-choque, nossa missão é chata hein velho, Demorou, demorou pra passar pra passar pra... Idiote, Você percebeu quanto quanto essas máquinas custam? Nós deveríamos abrir e... O que foi isso? Olá? 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 O que está acontecendo com você, pessoal? Boss, CJ está aqui. Carl, feliz que você conseguiu fazer isso. Então, isso é o que você está fazendo? Sim, foi uma merda completa. Você quer um estomacal, ouça? Tente abrir um casino em uma mafia-vada cidade. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Sim, as corporações estão se movendo e todos estão se movendo. Eu tenho que ter uma máquina de roubar, trabalhadores que estão se movendo... Então quem está atrás? Bem, há três famílias de mob, e cada um tem a stake em Caligula Casino. E alguns funcionários que estão fazendo isso para eles. Pode ser qualquer um, ou todos. Você pode só dar um pouco de coisa? Não. Além de as autoridades que precisam de bribar, cada um quer um a slice. E eu não vou mandar todos os nossos profissionais a qualquer cara de inteligência italiana. Os profissionais? É certo, você ouviu-me. Eu quero oferecer você uma partida em nosso casino. Em torno de ajuda para o nosso casino. Como você está fazendo isso, parceiro? Parece que temos um negócio. Nessem, vocês estão se movendo. Nessem, eles estão se movendo. Nós pegamos um deles. Vamos, para o que eles estão se movendo. Ei, espera. Espere, espere. Espere, espere. Quem está lá atrás, precisamos de saber que eles estão lidando com completamente-fledged psicos. Vamos lá para o carro do frente, então você vai se arrasar um pouco, e eu vou estar lá dentro em um pouco. Vamos ver se podemos fazer esse cara escurrar você. Esse é o meu nome. Vamos lá então. Essa missão é meio chato, né? Eu demorei ela pra passar porque ela agarrava as vezes. Ei, ei, quem é o diabo? Quem é você? Untiei-me, hein? Você sabe o que? Eu acho que vamos tomar um pouco de água. O que você é f***ing estúpido? Eu não estou brincando aqui. Untiei-me, f***e. Eu acho que eu vou te levar onde você está. Você tem alguma ideia de quem é o diabo? Quem é o diabo? Não, eu acho que eu vou descobrir. Vamos lá então pra outra estrada. É que o cara fica doido. Ah, mano. Que deliria, hein? Era pra acontecer isso? Você signou seu próprio dedo, Ward. Obrigado. 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 Boa, meu Deus. Oh, pronto! Oh, pronto! Oh, pronto! Tô, pronto! Oh, mano, demais é muito rápido! Oh, pronto! Oh, pronto! Pronto para for Deus! For God's sake! Você está brincando com os falsos pessoas! Oh! Slow it off! Slow it off for God's sake! Oh, isso é tão rápido! TOO FAAAAAAAAT! Oh, cara! Isso é tão rápido! Jesus! Jesus! Jesus Christ! That was close! Man, essa coisa não me assustou! Você acha que você é inteligente, mas você não! Você não! Oh, meu Deus! Você está matando os dois! Oh, meu Deus! Eu ainda estou vivo! Isso não me assustou! Isso não me assustou! Você está matando! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Ei! F*** você! F*** você! F*** você! O que eu queria ouvir! O que? Oh, p***! Eu vou ir para a garagem! Ok! Aí! 5 mil! Boa! Vamos lá para a próxima missão, então! Vamos dar um save aí para recuperar a vida, né velho! Eu fui burrão lá de ter comprado o colete! Vamos lá! Situação explosiva! Eu acho que é aquele lá naquele campo de mina, olha velho! Eu acho que é aquele lá naquele campo de mina, olha velho! Eu acho que é aquele lá naquele campo de mina lá velho! Ha 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 ha! O sonho glorioso de um... Hole-in-one! Boa sorte, boss! Obrigada! Não é ruim, Woozy! Então, a família Syndaco estava atrás das tentativas de sabotar a nossa aventura. I wonder why it's only them and not the others Probably ain't just them Rule of the streets, don't snitch What we need Is to hit the Mafia Casino Yeah, go jack the place Hey, hitting a casino isn't like gangbanging It's a whole different league Yeah, you right, it'll take some planning But I'm down, she always wanted to pull a heist What the Ah, bad luck Listen You're going to need a crew And some special equipment Yeah, to take some explosives Always got a blow of shit to pull a heist You know what? There's an open cast mind southwest of the city limits They must have explosives I go peep it out Let's go to the pedreira Oh, the car in Hustler Gawrinha A gente vai ter que ir pela auto-estrada Porque eu tô ligado que o bagulho fica perto da auto-estrada Então vamos lá Opa Eeeh Quando chegar lá eu volto, galera Beleza, galera, chegamos aqui É que foi rapidinho Eeeh, vamos lá Chegar aqui e falar com carinho por o Tom Nem precisa falar Tô chegando entrando Entra na pedreira e rouba a dinamite A dinamite tá pronta para explodir Pegue antes que os trabalhadores destruam Beleza Você vai precisar de algo pesado para esmagar Aquelas caixas Eita, tem tempo já aqui Agora filhou Aqui tem física? Tem Esse por aqui mesmo Boa Você não tem clareza para essa área Onde está a sua segurança? Você não tem clareza para essa área Opa, não passei por cima desse Quem é esse c******? O cara quer vir para cima ainda Opa Quase Boa Ai filhote Já não está acabando já Opa Ah mano, olha isso Sempre do azar, né Sempre do sorte, cara Olha isso Olha isso Opa 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 O que você acha que você está fazendo? 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 O que você acha que você acha que você acha que você está fazendo? Certo, não é o que? Pronto, e agora? Matar os malucos? Bem, agora voltamos aqui. Estamos na parte de sair com a moto. Tem uma segurança aqui. Já foi? Então, vamo lá. Agora sim que falhar hein, nego. Olha o CD em pé na moto Opa Olha A freia Pronto E esse cara que tava irritando Morri em casa dele Agora já foi Beleza Bora Boa Vai subir aqui Desferra aí, Otário Tá embrasado Boa Não dá pra roubar aqui não? Não, não posso mexer aqui Pode ser aqui Vai CJ Pelo amor de Deus CJ Pai Ah Vamos que ia restaurar daqui Ei Tá me tirando Túnel Ela deixou dinamite no ponto de entrega É fora ou dentro não? Fora, né? Bora lá então Agora é tão fácil Eu demorei tanto pra fazer Aí Deliveria para o Woosie Ei, você be careful com isso Isso aí Isso aí Vídeo para acessar Mais missões Boa, mano Concluído Isso aí Bom, galera Então é isso Eu vou fazer só essas duas Mesmo que eu já perdi tempo Pra danar, mano Tendei fazer essa aqui Três vezes E a outra foi cinco vezes Na quinta Tentativa Eu consegui fazer Então É isso Espero que você tenha gostado Não esqueça de deixar seu lado favorito Até porque eu vou ter que deixar o vídeo mais curto Pra poder ocupar melhor Senão Vai demorar um século Então é isso Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até amanhã com mais vídeos no canal E até amanhã com mais vídeos E até amanhã com mais vídeos